Essa pessoa está com timidez ou desinteresse? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa está com timidez ou está desinteressada ou desinteressada em você. Opção 1 é o cristal verde e opção 2 é o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal verde, essa pessoa tem até um interesse por você, mas tem que tomar decisões antes de assumir qualquer tipo de situação. Não é desinteresse não, tá? Opção 2 é o cristal roxo, é timidez ou desinteresse dessa pessoa? Bom, na verdade, na verdade, essa pessoa tem apego a alguém ainda, tá? Essa pessoa aqui não está desinteressada em você, porém, aqui entra na área da timidez. Essa pessoa aqui quer um relacionamento com você, mas ainda pensa em alguém, não tem ninguém, porém, ainda pensa em uma pessoa. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Não, não tem ninguém, 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 não tem ninguém